5 de junho, dia mundial do meio ambiente, e não, a gente não tem nada pra comemorar, infelizmente não temos nada pra comemorar, o que estamos fazendo do mundo, o que estamos fazendo do Brasil, o que estamos fazendo de nós mesmos, a gente tá lá em plena catástrofe no Rio Grande do Sul ainda, as pessoas estão tentando voltar ao normal, tentando voltar as suas vidas, mas a água não baixa em muitos lugares, muita gente ainda desabrigada, muita gente desalojada, cidades inteiras destruídas, desaparecidas, e a culpa é de quem? Sim, a gente tem que começar a falar de culpados, e a culpa é nossa, a culpa é nossa enquanto humanidade, enquanto sociedade, porque a gente infelizmente ainda não sabe escolher nossos políticos, a gente não sabe como enxergar a natureza, a gente não sabe conviver em harmonia com a natureza, e a gente destrói tudo, destrói tudo, e já não bastasse todas as desgraças que a gente já vê, tudo que a gente faz, parece que tem gente que se esforça pra piorar ainda a situação, né? A polêmica da semana é privatização, né? E aí a galera, eu vou tentar me esforçar pra não falar palavrão, e pra não xingar e surtar, mas é difícil, é difícil porque... Rio Grande do Sul é um estado que eu gosto de viajar pra lá, eu gosto de passear, tem muito lugar incrível, muito lugar legal, eu sei que desde 2013, por exemplo, aliás, eu conheço desde 2003, mas desde 2013 eu ia todos os anos pra Cambará do Sul, que é bem a divisa que o Santa Catarina tinha a região dos cânions, ali tinha não tem, né? A região dos cânions, cânion Fortaleza, cânion Itaimbezinho, que são dois parques nacionais ali incríveis, e eu me lembro que ali no final de 2019, começo de 2020, antes da pandemia, eu passei por lá, e o povo tava meio empolvorosa, meio feliz, porque finalmente iam privatizar os parques, ia ter investimentos, e a cidade ia crescer, ia se desenvolver, aquela velha falácia que o povo lá acreditou. Aí tudo bem, tivemos pandemia no meio do caminho, mas corta pra 2023, 2024, a cidade faliu, a cidade quebrou, a região quebrou, simplesmente quase ninguém vai mais pra lá, ou iam, vamos dizer, 10%, eu vi alguns números aí, talvez estejam não sendo precisos, mas a coisa assim, o turismo na cidade caiu a 10%, ou seja, quebrou, né? São raros as pessoas que ainda vão pra lá, e por um simples motivo, antes um parque que era de graça a entrada, ou outro que tu pagava coisa de 6, 7 reais a entrada, ou pagava lá uma taxa de 10 reais pro acionamento, agora tu compra o ingresso de 94 reais. Não, não, privatiza que melhora. Melhorou o quê? A infraestrutura não mudou nada. Piorou, botaram lá um monte de cabo de aço, fizeram lá uma tirolesa, botaram uns dois containers com banheiro químico e acabou-se. Bom, eu nunca fui isso, eu tô falando do que eu ouvi e do que a gente vê nas reportagens, né? Depois que eles privatizaram, eu simplesmente não fui mais. E a privatização não para por aí, né? Os caras tão piorando cada vez mais, né? Aí, agora a discussão é privatizar praias. Ah, não é bem isso. É bem isso sim, querem privatizar praia. E aí você, pobre, falido, ferrado, que nem eu, que nem a grande maioria de nós aqui, ou 100% de nós aqui, o que vai acontecer? Amanhã depois a gente não vai mais poder ir pra praia. Simplesmente isso, gente. Não vai mais poder ir pra praia. Por quê? Porque privatizar vai ter que pagar pra entrar na praia. Entrar na praia. Gente, essa discussão já é antiga, esse processo já acontece em um monte de lugares. Você vai aqui em Governador Celso Ramos, você vai em um monte de praia aqui, tem lá ação judicial, aqui em São Francisco do Sul, na Praia do Capri. Tem várias ações judiciais. Por quê? Porque os ricos, os milionários, né? Os deuses de nós burros aí que acreditamos nesse povo. Bom, eu não... Nessa eu não posso me incluir, mas é meio que parte do fetiche do brasileiro médio ficar babando o ovo de milionário, de milionário. Os caras simplesmente fecharam as portas e não deixavam mais ninguém entrar na praia, nem não deixavam mais ninguém acessar. E tiveram que entrar na justiça, ministério público e bababá, bababá. E aí tem lá as plaquinhas. Ação judicial. Acesso à praia liberado. Governador Celso Ramos tem várias dessas. Acesso liberado à praia. Aí tem lá a passagem, o cara foi brigado, abriu a passagem na praia porque ele se achava dono do terreno e trancava, não queria deixar ninguém entrar. Aqui na Penha, muitos anos atrás, rolava algo parecido ali na Praia Vermelha, naquela mansão lá do canto esquerdo, mas depois parece que não teve mais problema, mas tentaram. Agora eu quero ir fazer lá no Nordeste Brasileiro. Não vou nem citar os nomes de quem está envolvido, porque vocês sabem bem quem que é, quem foi o senador que está propondo essa desgraça, quem é o jogador de futebol que está apoiando, a família dos dois. Então, bom, enfim. As coisas só tendem a piorar. Então, hoje é dia do meio ambiente e infelizmente a gente não tem nada para comemorar. A gente tem que ficar alerta, a gente tem que ficar esperto, a gente tem que ficar atento. Eu sei que estava rolando uma votação lá no site do Senado para a galera votar contra essa privatização das praias. Se tiver ainda, eu vou botar o link aí nos stories, na descrição aqui para quem tiver interesse ir lá votar. Mas, gente, a gente tem que, infelizmente, parar e dizer a coisa não está legal. Agora, essa semana também saiu aqui, eu moro aqui em Navegante, para quem, de repente, me acompanha de fora, não sabe por onde eu estou, mas a maioria da gurizada aí são os meus alunos, a notícia bombástica, feliz, e, ai, finalmente vamos fazer o alargamento, o engordamento da praia do Gravatá. E eu não estou nem botando a culpa no prefeito, ele está, pelo menos ele está fazendo alguma coisa, ele está tentando fazer algo de bom aí pelo negócio, não sei se é o certo ou não, não vou entrar nesse mérito, não vou cair nessa roubada, mas se a gente for parar e pensar, por que o Gravatá não tem mais praia? Daqui da Pedra da Miraguaia, aqui, meu cantinho predileto no mundo, por que daqui até o final da praia não tem mais praia? Porque lá, no começo dos anos 90, os caras resolveram que tinham que fazer um calçadão para deixar bonito e arrancaram toda a restinga, toda, toda a vegetação que protegia a praia, que protegia a areia, que resguardava a areia e resguardava a faixa de areia, foi simplesmente suprimida, removida, para os caras instalar um calçadão, porque o playboy de Blumenau e da região, e aí nessa eu me incluo, porque na época eu também era de Blumenau e vinha para cá passar a temporada, eu queria andar no calçadão e queria ver o pessoal na praia. E, infelizmente, está aí o resultado, anos depois, e ano após ano, o mar vem comendo tudo o que tinha de faixa de areia, porque simplesmente não tem mais vegetação e a vegetação foi toda removida. Pode botar pedra, pode botar o que quiser, nada funciona. Então agora vamos fazer o engordamento de praia, vamos injetar areia para tudo quanto é lado, provavelmente vão acabar com todo esse nosso ecossistema aqui na frente, pedra da Miraguaia, todas essas outras rochas aqui, os costões ao redor vão desaparecer por um tempo. Mas, infelizmente, a sociedade ainda é movida pelo dinheiro e aí isso supostamente vai gerar lucro para construtoras, os donos dos apartamentos, e isso e aquilo. Então, sabe assim, não se tem pensado mais em questões sociais e ambientais. É uma luta intensa, é uma briga, é sempre uma encrenca, mas estão sempre só pensando em dinheiro, 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 e eles ainda não entenderam que o dinheiro não é tudo nessa vida. Infelizmente, ou felizmente, o capitalismo selvagem continua vencendo. E eu estou gravando isso agora, são quase 10 horas da noite. Hoje de manhã, teve lá o palestrante na nossa escola. Nem assisti a palestra dele inteira para até não me influenciar muito, para não ficar ainda mais tendencioso para fazer essa fala aqui com vocês, esse discurso aqui com vocês. Mas eu acho que sim, a gente precisa repensar, a gente precisa parar, analisar que caminhos que a gente está tomando, escolhas que nós estamos fazendo, pessoas que nós estamos votando, porque talvez seja tarde demais para a gente. Gostaria de poder estar comemorando o Dia do Meio Ambiente, mas infelizmente, não tenho nada para comemorar. vai vir para o Dia do Meio Ambiente, vai vir para o Dia do Meio Ambiente. Obrigado.